1ª Leitura Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem dirige sua mente para o crime Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Senhor de Israel Buscam a face Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Evangelho Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genessaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pecadores haviam desrebarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era a de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e, na barca, ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai forças redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas, em atenção à tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor, afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderará de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas Para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe E te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo No seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto